Sempre que eu recebo a galera pela primeira vez, eu quero primeiro de tudo saber como é que foi a sua história de conversão, como é que foi a sua história de nascer de novo. Eu sei que você é filha de pastor, igual eu, né? Como que é filha de pastor de Jesus? Te nasceu crente, né? O hospital já era batizado ali na água mesmo. É, já, na placenta já vem batizado. Já vem batizado. Como é que foi o seu processo, hein? Onde é que você teve o encontro com Jesus? Qual é a data que você põe aí da sua conversão? Eu não costumo colocar uma data, assim, pra esse evento. Eu acho que quando a gente cresce já no Evangelho, é mais difícil você estabelecer uma data. Foi naquele encontro com Deus, foi naquela conferência de jovens que eu senti. Eu acho que foi um processo que demorou um tempo, sabe? Foi algo, assim, que eu senti sendo construído, na verdade. A cada dia eu ia tendo mais convicção. Então, eu não lembro de um dia, assim, onde eu, nossa, acho que a partir de hoje eu me tornei um cristão. Acho que foi algo que foi vindo, assim, acontecendo. Eu fui sentindo que agora eu estou entendendo o porquê. Agora eu estou me aprofundando no Evangelho de Cristo, que eu sempre ouvi falar na Escola Bíblica Dominical, que eu sempre ouvi as historinhas na salinha. Só que agora tudo faz mais sentido. Então, eu acho que foi um processo, amiga. Eu não consigo dizer que teve um dia, assim, não lembro de uma conferência de jovens. Não, nenhum acampamento. Nenhum acampamento, nenhum retiro onde o profeta me achou lá, não. E falou, é você, moça de rosa. Você tem algum momento que você esfriou ou chegou a sair, a desviar? Nunca me afastei. Na verdade, é engraçado porque eu tenho três irmãos. Somos todos filhos de pastores e, claro, né? Se não é, todos são, né? Todos são filhos de pastores. Por que que parece? Nenhum não é. Os meus também, você acredita? Todos eles. Todos são filhos de pastores. Coincidência, na mesma casa que eu sei com todo mundo. Mas foi, aí, então, assim, eu tenho dois irmãos, um irmão e uma irmã, dos quatro ao todo, que deram uma desandadinha, deram pra festa, tiveram esse momento de farra, se afastaram. Só que eu nunca tive isso. E depois de muito tempo, eu fui analisar essa história e não fui nada porque, nossa, eu era mais santa, mais ó, mais cristã. É porque eu realmente, eu tinha um temor muito grande e não necessariamente um temor de Deus, mas dos meus pais mesmo. Mas tipo, medo mesmo. Medo. Temor, temor, tá muito bom. Temor era bom. É, foi o medo mesmo. Eu tinha um medo de desaprovação, sabe? Eu tinha medo de não dar orgulho pra eles. Ah, é? Eu tinha muita necessidade de aprovação, desde a minha infância inteira. Então, eu sempre queria agradar ou ser uma filha merecedora, sabe? Foi outro caminho que eu tive que aprender a trilhar. Mas, por conta disso, teve o lado bom que eu acabei não indo. Sim. Mas também teve o lado ruim que a motivação não era certa, não era porque eu entendia que ali não era o meu lugar. Eu até tinha vontade de provar, de passar as festinhas, que eu vi meus amigos indo. Mas eu tinha tanto medo, meu pai, sei lá, ter uma outra visão minha. E aí, eu acabei não indo, não tô nessa... Mas você não tinha, você tinha medo, é... Apanhar a mesa, né? Sim, sim. Mas eu digo assim, você não tinha um medo de Deus? Tipo assim, ah, se Jesus voltar eu vou pro inferno e tal. Você tinha esse medo também? Ou era só mesmo, tipo, ah, meu pai vai ficar bravo? Eu achei porque eu nem, eu não conseguia imaginar o que aconteceria depois de eu ir pra festa. Tipo, ah, estando lá talvez eu peque, aí eu teria medo de ir lá, ir pro inferno. Mas eu não chegava nem a imaginar esse processo. Imaginava assim, ah, não vou pra festa porque realmente eu vou desaprovar meu pai, vou chatear meu pai. Então era uma coisa assim, muito... Não vou pra não magoar meu pai, pra não ter minha mãe triste, sabe? Eu não tinha nem noção de que eu estaria fazendo algo errado, porque eu não tava calculando que faria algo errado. Entendi, entendi. Você entende? Era algo muito assim mesmo da minha infância, de eu ser muito preocupada com o que iam pensar. E depois isso na internet, estando na internet, por isso que eu falo que hoje a internet é a minha zona de desconforto também. Porque imagina uma criança que tinha medo de fazer algo, com medo que o pai ia pensar, quanto mais milhões de pessoas... O que as pessoas do mundo vão ver, pai. Iam dar uma opinião, é verdade. Interessante. 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 Obrigado.